E aí pessoal, eu vou estar trazendo nesse vídeo um deck de Coakmeiru Eu encontrei esse deck na ranqueada, eu tava testando alguns decks lá E me deparei com o cara que tava utilizando esse deck de Coakmeiru E ele conseguiu me dar um OTK tipo sinistro Aí depois eu fui, duelei de novo e peguei o mesmo cara, sim, por incrível que pareça Eu peguei ele duas vezes e ele me deu outro OTK, velho Eu fiquei tipo, mano, eu vou copiar o deck e claro, vou testar Então eu testei ele na ranqueada, duelei oito vezes, ganhei as oito, tá? Salvei aqui as replays, as melhores replays eu salvei, tá ok? E cara, o deck tá muito bom, um deck barato, consistente, free to play E cara, com certeza eu pegue a rir dos jogos, cara, um deck muito bom, tá ok? Pessoal, lembra de deixar o like, se inscrever no canal Clica no sininho para estar recebendo notificações de todos os vídeos E claro, compartilha o vídeo, tá ok? Vamos lá, dá uma olhada no deck E esse é o deck de Koakmeiru que eu copiei de um cara que eu enfrentei na ranqueada Eu só copiei, colei o deck e fui testar Mas uma observação que eu vou falar é que O deck do cara, ele estava utilizando a habilidade logo atrás de você Então eu copiei, colei o deck e fui testar E esse primeiro duelo, eu ainda estava utilizando a habilidade logo atrás de você E tipo, eu consegui vencer esse primeiro duelo Só que eu vi que a importância dessa habilidade não era tão boa Então eu fui procurar uma habilidade melhor E acabei colocando essa habilidade aqui chamada Olaço Kiyune E sim, essa habilidade é muito boa para esse deck, tá? Principalmente para você dar OTK Então eu não vejo uma habilidade melhor para ser utilizada do que Olaço Kiyune, beleza? Bom, agora eu vou estar falando aqui das cartas E temos aqui 3 do Cavalieru É uma carta bem importante E tem que ser 3 dela, pessoal, muito boa 3 também do Maximus É uma carta muito importante também E cara, você consegue invocar ela fácil no campo Sem falar no efeito dela Somente 2 do Geleira E 3 aqui do Penedo E de suporte, somente 2 Eitroneide Cara, nos meus duelos que eu fiz, eu não cheguei a utilizar ela Mas ela ajuda a dar OTK também E claro, ela limpa ali o suporte do oponente Então é uma carta muito boa E ajuda bastante 2 do Controlador Uma carta também indispensável para esse deck Muito bom 3 aqui do Núcleo de Ferro É meio que a chave do deck, tá? É uma carta muito importante Somente um aqui da Unidade de Transporte do Núcleo Também é uma carta bem importante, beleza? E para finalizar, somente um aqui do Buraco Armadilha Traiçoeiro, tá? Claro que não pode faltar essa carta muito utilizada nos decks, tá ok? Bom, então esse é o deck de Quark Meru Que eu copiei lá do cara E velho, esse deck tá muito bom, cara É OTK, tipo É meio que OTK na certa Tipo, quando eu inicio o duelo Tem vezes que eu não desço nenhum monstro Só passo o turno Se o cara não conseguir me dar OTK Eu vou e ganho Mas claro, se for preciso Eu desço o monstro, tá? Mas lembrando Se você iniciar o duelo Sempre se você vir com esse cara na mão Já desce ele ali setado E passe o turno Que é meio que garantido Que no posto você já vai dar OTK É um deck muito bom É um deck barato, pessoal Free to play, tá? Bem consistente E com certeza você vai sim conseguir pegar Rei dos jogos com esse deck aqui Essa versão tá muito boa, beleza? Bom, então vamos lá Dar uma olhada nas replays que eu salvei Primeiro replay Eu vou estar enfrentando um Rex Com a habilidade disputa do Titã Eu vou pausar aqui esse duelo Pois eu quero estar pedindo desculpas A vocês pelo barulho de fundo Porque aqui perto da minha casa Tá tendo um evento Então o pessoal tá soltando fogos E tá dando discurso Então se sair algum barulho relacionado a isso Eu peço desculpas, beleza? Outra coisa é que vocês vão ver Que esse é o único duelo Que eu tô utilizando o personagem Yami Merrick Porque eu não sei se vocês lembram Que eu falei a vocês Que assim que eu copiei o deck do cara A habilidade que ele estava utilizando Era logo atrás de você E foi nesse duelo aqui Que eu percebi que essa habilidade Não ia me ajudar Eu precisaria de uma habilidade Que fosse melhor Então foi a partir desse duelo Que eu me decidi colocar A habilidade O laço Q-unit, ok? Então vamos lá Dar continuidade ao duelo Então vocês podem ver Que ele tá com deck de máscara de Hero Conseguiu fazer o combinho ali Com sacar o destino, tá? Desceu dois monstros Uma carta acertada Passou o turno Assim que eu desci aqui O meu cavaleiro Ele já atacou o buraco armadilha Eu preferi sacrificar O meu monstro e o dele, tá? Só que, beleza Eu também tenho aqui Um buraco armadilha, tá ok? Então nesse turno aqui Ele vai tentar me finalizar, tá? Então aqui que meu buraco armadilha Vai me ajudar Igual também ali, né? O buraco armadilha ajudou ele, tá ok? Então ele fez ali a fusão Trouxe o perigoso, tá? E já vai tentar me finalizar aqui Só que eu taco o buraco armadilha Aí ele vai e finaliza o turno Aí aqui eu ia dar o OTK, pessoal Vocês vão ver que eu só não vou conseguir dar o OTK Por causa de 100 de ataque, tá? Por causa de 100 Então olha lá Dei 2.000 Mais 1.900 E vocês vão ver que ele ficou somente com 100 de PV Mano, qualquer Tipo, se eu tivesse pego mais 100 de ataque Aqui em qualquer um dos monstros Eu tinha dado um OTK E já tinha finalizado aqui nesse mesmo turno Então foi aqui que eu percebi Que essa habilidade logo atrás de você Não tava sendo importante pra esse deck Mas sim alguma habilidade que me desse ataque E, cara, eu não vi a habilidade melhor Do que o laço que une pra esse deck, cara Então não se preocupem Em fazer esse combinho aqui, tá? E não conseguir dar o OTK A não ser que o cara esteja utilizando A habilidade areia Ou a habilidade melhoria PV alfa, tá? Ok? Então vamos lá Eu vou dar continuidade aqui, tá? Fiz ali os efeitos Pra não ser destruído meus monstros Você pode ver que ele vai fazer O combo aqui com o Celestial Pra comprar duas cartas, tá? Só que aqui ele deu azar Porque você pode ver que ele brincou Comprou nas duas cartas Comprou duas Eitronede Olha só, ele desce uma carta Usa Eitronede Desce outra e usa Eitronede Aí acaba que se rende Porque não tinha o que ele fazer Vamos ao próximo duelo E lembrando que A partir desse duelo aqui, pessoal Eu já estou utilizando O personagem Yugi Muto Com a habilidade O laço que une, tá? Que foi aquele deck Que eu apresentei a vocês, beleza? E vamos lá Vou dar o Kiyun continuar, tá? Você pode ver que Minha mão veio bem legal Veio aqui o buraco armadilho E também veio aqui, né? O peneiro Então eu já setei tudo ali Passei o turno E ele tá com um deck de Ultra Atleta Conseguiu pegar o campo Junto ali com o meio de campo Fez o combo ali Colocou o enterrador Colocou um monstrão de 3 mil Que se me der dano Ele imediatamente vai destruir Qualquer carta no campo Então eu não posso dar Nem resposta a esse efeito Mas só que eu tava esperando Ele colocar mais um monstro em campo Pra eu já lagar ali Meu buraco armadilha E foi o que aconteceu Ele coloca ali o enganador Assim que ele entrou na fase de batalha Eu já ativei ali Meu buraco armadilha Destrui os dois monstros dele E ele passou o turno Claro, né? Não desceu nenhum suporte ali E olha só Aqui eu só não di um OTK, pessoal Pelo simples fato De eu não ter pego ali, né? O núcleo de fé Se eu tivesse pego Eu já ativava o efeito aqui Do Cavaleiro Descartava E trazia ali o Geleira Ou outro aqui do Penedo Então já dava um OTK Porque tipo Se ele não tiver Curible O que ele não vai ter Vocês vão ver Eu conseguiria ter ganho nesse turno Mas beleza Sem nenhum problema Você vai ver que ele vai ficar ali Mesmo com 400 de PV Beleza? Então ele fez ali outro combo Com outro meio de campo Pois é, ele tinha outro Vai colocar ali Um segundo do enterrador Olha que filho da mãe, tá? Tá utilizando dois E ele me deu dano Conseguiu destruir meu monstro E o legal que Aqui como ele destruiu por batalha E enviou pro cemitério, né? O Penedo Eu vou ativar o efeito do Penedo E eu posso estar buscando Tanto o núcleo de ferro Ou algum monstro, né? De nível 4 inferior Do meu deck pra mão Então olha que legal Puxei o núcleo Porque aqui quem não tá vendo Eu já vou fazer o combo aqui Do núcleo junto com o Maximus E claro, finalizar, né? A não ser que ele tenha pego Um Curiba ali Mas ele não pegou, tá? Então ali eu destruo Ativo a habilidade E pronto Finalizo aqui, tá? Então, cara É um deck muito legal Tá bem consistente E bem forte Próximo replay Versus Aster Fenix Que com certeza Tá com deck de Olha só Masked Hero Beleza Isso só prova, pessoal Que eu tô pegando decks metas E consegui vencer Claro que a grande maioria Dando OTK O que é bem legal, velho Tá? Então aí ele fez o combinho Colocou o perigoso Em campo, claro, né? Posição de defesa Desceu o suporte Passou o turno Aqui eu já posso dar uma OTK E eu acho que eu vou conseguir Dar uma OTK Se liga Eu vou descer o Cavaleiro Vou apresentar essa carta Ative o efeito dele E trago geleira Direto do meu deck pro campo, tá? Então olha só Fiz o efeito Do seu geleira E o efeito do geleira É, você descarta qualquer carta Da sua mão, tá? Não tem, tipo Uma quantidade de vez pro turno É qualquer quantidade Que tem por cartas, tá? Então isso é bem legal Se você tiver 10 cartas na mão Você pode ativar 10 vezes O efeito desse cara, tá? E o efeito dele é Descarta uma carta Selecione um monstro Que foi invocado Por invocação especial No campo E destrua Então pode ser Tanto o meu Quanto o do oponente Então olha só Eu aqui vou descartar uma carta, né? E eu destruí o monstro dele Só que claro Ele deu corrente Vai trazer ali, né? O... O Anki, tá? Trouxe o Anki Aí eu ativo de novo O efeito aqui do geleira E vou destruir o Anki dele Só que aqui eu poderia ter ganho De duas formas Essa que eu vou ganhar Que vocês vão ver Que é destruindo o Anki Atacando e finalizando E a segunda é Eu tenho um controlador Tributava aqui o meu geleira Pegava o monstro dele E atacava Então duas formas De ter ganho aqui fácil, tá? Então olha só Destrua, ativa a habilidade Seta o controle E pronto Finaliza ali o cara E olha que habilidade Delícia pra finalizar Se vocês perceberem Se eu tivesse utilizando Outra habilidade Que não me desse ataque Ele ia ficar com 100 de PV Igual o primeiro replay Que eu fiz, tá? Então essa habilidade Ela é bem importante E com certeza vai lhe ajudar A dar o TK, tá ok? Próximo replay agora Versus Yubel, tá? Esse é um deck Que tá tipo Sendo bem utilizado, tá? O pessoal tá utilizando muito Esse deck de Fênix Com o Yubel E cara É um combo muito bom Que funciona Você limpa tanto O campo, né? Com os monstros E você limpa também Ali os suportes, beleza? Bom, aqui eu acho Que eu já ia conseguir Dar o TK Só que o fila da mãe Vocês vão ver Que ele tinha um Kuriba na mão E esse deck sim Utiliza o Kuriba, tá? Então olha só Ataquei com o primeiro Ele deixou passar E quando ele atacar com o segundo Ele acabou Que usou o Kuriba Então vocês puderam ver Que olha só O potencial desse deck Pra dar o TK, pessoal É sinistro, cara Sinistro Eu só não vi Porque ele tinha o Kuriba Mas beleza Mesmo assim Vamos dar continuidade Vai trazer a Fênix, tá? Tá utilizando a habilidade Logo atrás de você Eu não sei o porquê Só pra aumentar o ataque Destruir meu monstro Aí aqui eu fiz o que? Olha só Peguei o Cavaleiru, tá? Aqui eu ativei aqui Minha unidade de transporte Do núcleo Vou descartar uma carta E vou trazer o núcleo De Kwak Meiru Então eu trazendo o núcleo Eu posso ativar o efeito Do Kwak Meiru, tá? É o que eu vou fazer Vou trazer o Geleira Vou ativar o efeito do Geleira Descarto uma carta Destruo o monstro dele E cara Eu tenho dois monstros aqui Agora com acima de dois mil De PV E ele só tem mil e novecentos Então ele tem que ter Mais dois Kuriba na mão Ou seja Ele tem que ter iniciado Com a mão com três Kuriba, cara Então aqui A chance de eu vencer Estava tipo Noventa por cento, tá? Eu tenho com a certeza Que eu já tenho vencido E sim Consegui finalizar aí Já com o primeiro ataque, tá? Então olha que legal, mano Deque tá muito bom Último replay Versus Bastion E olha só Consegui pegar o Penedo Essa daqui é o que? É um controle? Isso, é um controle E ele tá com o deck ali, né? De psíquico Desceu aqui, né? O Gusto Thunderbolt Tá? Toon Bolt, aliás, né? Desceu somente um suporte E cara Olha só Aqui eu já vou conseguir Finalizar ele com certeza, tá? Vou ativar o efeito Vá atrás do Cavaleiro Claro Vou fazer o combinho lá, né? Consegui pegar ali um Maximus, velho Olha que sinistro, cara Olha que combo, tá? Então ali eu ativei o efeito do Maximus Destruiu o monstro dele, tá? Ele, aliás Destruiu o suporte, tá? Só que ele colocou aqui No monstro dele Era um super impulso Colocou o efeito ali É vento, tá? Pra não atacar com o meu Maximus Só que olha só Aqui eu desço, né? O meu Cavaleiro Se eu tivesse com o núcleo de ferro na mão Ativaria o efeito Pegaria um Geleira do meu deck Pro campo Ou um Penedo Mas como eu não tinha Nenhum núcleo de ferro na mão Eu tinha um controlador Então de qualquer forma Eu tava ganho A não ser que ele tivesse Curible, tá? Então olha só Eu ativo Pego o controle Ativo Tributo o meu monstro Pego o dele Ativo a habilidade E agora finalizo Olha só que lindo, velho Isso tudo no segundo turno Então esse deck, cara É OTK Tipo, potencial de OTK Incrível Vocês estão vendo A maioria dos duelos Foi só OTK, velho E também contra decks metas, tá? Então, pessoal Quem tiver esse deck Completinho montem E cara Você souber jogar Sério Vocês vão gostar Bastante do deck Não venham falar Que o deck é ruim Ou algo do tipo Cara Esse deck tá muito bom E com certeza Pega rei dos jogos, tá? Pessoal Não tenho dúvida Beleza? Tchau Tchau Tchau, tchau.